Quando Jesus voltar aqui na terra Os mortos vão ressuscitar, ele tudo se encerra Não haverá mais choro, nem pobreza ou riqueza Pois o Mestre é bem-vindo, ele vai voltar Outra vez! Quando Jesus voltar aqui na terra Os mortos vão ressuscitar, ele tudo se encerra Não haverá mais choro, nem pobreza ou tristeza Pois o Mestre é bem-vindo, ele vai voltar Eu canto esta canção Que Jesus é salvação Eu canto esta canção Que Jesus é salvação Vocês é o canto Eu canto esta canção Que Jesus é salvação Eu canto esta canção Eu canto esta canção Eu canto esta canção Que Jesus é salvação Eu canto esta canção Que Jesus é salvação Eu canto esta canção 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 Glória, 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 Aleluia Desenho, desenho Desenho, desenho